A CIDADE NO BRASIL 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 O serviço é conectado É o seu professor É o cheiro de defeito De defeito, de defeito De defeito, de defeito É o meu coração É o seu professor Novo a Pacheco Vai chorar 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 Amém. 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 A Rafa e Groto! Amém. ockered. Amém. 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 Má explicação. Amém. O que é isso?